Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar pintando aqui uma encomenda de uma toalhinha para batizado e eu já vou aproveitar e vou gravar para vocês para deixar aí no canal porque eu acho que esse tipo de vídeo a gente ainda não tem aí, né? Então eu vou estar aproveitando aqui que eu já vou estar fazendo essa encomenda e já vou estar gravando passo a passo, passando para vocês as cores que eu vou estar utilizando aqui, né? Vou passar aqui o processo da pintura, vou passar para vocês aqui as técnicas, tudo que eu estiver fazendo eu vou falando para vocês no vídeo e para vocês acompanhar comigo e talvez sirva para alguém aí que queira, que precise, né? Aprender alguma técnica aí. É bem fácil de fazer, então me acompanhe aí no passo a passo, já deixe seu joinha aí para estar ajudando a gente nos vídeos aí também no canal. Se inscreva se não tiver inscrito e vamos lá. Então eu vou começar aqui, ó, com o incolor, pegar um pouquinho aqui do incolor clareador e vou colocar aqui nesse cantinho. Vou colocar um pouquinho dele aqui porque a gente vai fazer um cantinho aqui, vou fazer dos dois lados, ó, na parte de baixo só aqui no canto da toalha. Quem quiser tá colocando uma fita branca aqui, uma fita durex, alguma coisa aí para fazer, né, aqui a divisão certinha, pode estar colocando. Eu para mim não vejo necessidade. Então, olha, eu vou trazer um pouquinho para cá e aí eu vou pegar aqui o meu rosa chá tá? Tô usando aqui, gente, o pincel número 10. Eu, às vezes, o pessoal sempre pergunta número de pincel, né? Então eu tô usando aqui o pincel número 10, mas dá para fazer com outro pincel também. Olha, eu vou colocar aqui o rosa chá no cantinho e vou vir trazendo ele. Eu vou começar aqui bem mais escuro, vou acentuar bastante aqui o rosa e depois o restante eu só venho trazendo o que tá no pincel, ó. Venho só espalhando aqui um pouquinho de tinta para ficar bem mescladinho, bem clarinho o restante que vier para cá. Aí nós vamos vir aqui nesse canto e fazer a mesma coisa, ó. Vou colocar aqui a tinta rosa e vou vir trabalhando com o pincel para vir espalhando ela para cá. Então eu vou espalhar ela até onde é, ó. Quem quiser trazer, encontrar aqui, pode. Quem quiser fazer menor, faz também. Então fica aí no gosto de cada um. E aí eu vou trazer ela um pouquinho para cima também. E essa parte a gente vai deixar paradinha por enquanto. Depois a gente volta para fazer os detalhezinhos aqui. Eu vou novamente pegar aqui o meu incolor e vou começar passando, ó, nas partes que nós vamos pintar agora. As asinhas, aqui o cabelinho e o rostinho. Vou passar também nas mãozinhas, porque quando a gente for pintar o rostinho, já pinto também aqui as mãozinhas, que vai ser a mesma cor de tinta. Quem quiser fazer aí na versão masculina, pode estar fazendo da mesma forma que eu estou pintando aqui, é só trocar as cores. Aí ao invés do rosa, né, pode estar colocando um azulzinho, amarelinho, verde, clarinho, que fica legal também. Então, eu vou pegar aqui o meu amarelo pele. Vou pegar um pincel menor, esse aqui é o pincel número 4, e vou preencher aqui o rostinho. Olha, eu venho trazendo aqui e preenchendo o rostinho, deixando os olhinhos ali sem tampar de tinta, ó, pra depois ficar mais fácil pra gente fazer os olhinhos. Então, eu nem vou tampar ele. Aqui já passo também a tinta pele nas mãozinhas. Esse anjinho que eu estou pintando aqui é de pele clarinha. Quem quiser pintar de pele mais moreninha, aí é só tá fazendo ele mais moreninho. Eu vou pegar agora aqui o branco. Vou vir aqui, olha, fazendo os dedinhos. Já vou dar uma clareadinha aqui na outra mãozinha também. No rostinho. Olha, aqui a gente vem clareando. Aí a gente vai clarear o tanto que quiser. Cada um vai fazer aí, colocar o branco na proporção que quiser, porque vai do gosto de cada um, né? Aí eu vou pegar um pouquinho do rosa chá com esse pincel mesmo aqui. Eu venho aqui e faço as bochechas, olha. Passo um pouquinho aqui pra dar uma rosadinha nas bochechinhas que fica bem bonitinho. Também já pego o pincelzinho pra contorno, já pego um pouquinho do branco e já venho fazendo os olhinhos. A gente aproveita que já tá molhado com o incolor, com o clareador, né? Que nós já passamos aqui. Então eu já venho fazendo os olhinhos. que eu vou preencher essa parte aqui, olha, de branco. Também já vou fazer a parte das asinhas. Vou pegar o branco com o pincel número 4 mesmo, eu venho puxando aqui. pego nas pontas das asas, olha, e venho trazendo o branco aqui pra baixo. Aqui do outro lado a mesma coisa. Aí eu já posso pegar aqui também um pouquinho do cinza lunar e fazer uma sombreadinha aqui nas asas. Aí, eu gosto de colocar bem pouquinho cinza pra não escurecer demais as asinhas. Se ficar um pouquinho escuro, a gente pode até pegar o branco, olha, e vim novamente com o branco passando aqui por cima pra dar uma clareada. O cinza é só pra dar uma leve escurecidinha nessa parte aqui que tá mais aqui pra dentro. Então, eu vou pegar aqui o azul, azul celeste, com o meu pincel pra contorno mesmo e vou fazer os olhinhos. Ó, coloco nessa parte dos olhos aqui um pouquinho do azul. Quem quiser fazer aí no marrom, fazer um outro tom aí de castanho também ou de verde, não sei, pretinho, a cor que vocês preferirem. Eu tô fazendo nesse tom de azul. Tô mostrando pra vocês aqui as cores que eu tô usando, né? Eu tô usando essas cores, mas quem quiser usar outras cores aí fica à vontade. Ó, já vou pegar aqui o sépia, pincel pra contorno e já vou vir contornando as asinhas. Quem já me acompanha aí no canal, né? Já viu outros vídeos meus, sabe que eu já vou pintando e contornando. Mas assim, quem não gostar de contorno não precisa. Eu tô contornando porque eu gosto das minhas pinturas contornadas. Mas quem não gostar de contorno pode só pintar e deixar sem o contorno. Ou pode contornar com outra cor também aí. Eu tô mostrando aqui só a forma que eu faço. Aí aqui eu já faço a orelhinha, olha. já vou levando contornadinho. Faço aqui uma bolinha aqui, ó, nos olhos. E aí também eu já aproveito aqui o pincel e já dou uma contornadinha. a gente faz aqui também os cílios, olha. Sobrancelha e o rostinho já vai ficando pronto. Fazer aqui um narizinho e a boquinha. Aí eu pego um pinguinho de tinta branca faço dois pinguinhos aqui, ó, na parte preta do olhinho. A parte que a gente colocou o sépia. Já vou contornar também a outra asa. Agora eu já faço o cabelinho. Eu vou colocar aqui por baixo o siena. Vou usar um pouquinho do siena. Olha, em algumas partes aqui que eu quero deixar um pouquinho mais claro, eu vou estar colocando o siena. Só no meinho. Aí depois eu vou pegar o marrom e com o marrom eu venho fazendo aqui em volta, ó. Pego o pincel e já venho passando em volta. Olha, tipo o que fazer... É como se a gente estivesse fazendo um contorno e aí a gente vem puxando. Coloco a tinta e vem puxando pra dentro. E também aqui embaixo, olha, a gente faz da mesma forma. As partes que a gente quer mais escurinho, a gente coloca a tinta e vai levando ela pro centro. agora eu vou dar mais uma escurecida com o meu sépia. Pincel pra contorno. Vou fazer aqui um um cabelinho. como é pra menina, eu depois vou estar colocando um lacinho. Mas eu não tô pintando o lacinho porque eu quero colocar ele de fitinha. Eu vou fazer um lacinho de fita e vou costurar. Aqui, olha, eu venho passando um contorno com o sépia. Já pego aqui e venho puxando os fiozinhos. E aí a gente vem aqui modelando os fiozinhos. Agora eu pego um pouquinho aqui do branco faço alguns fiozinhos aqui, olha. Onde a gente quer clarear a gente vai passando uns fiozinhos branco. Quem não quiser passar o branco pode passar um amarelo, um tom assim, um ocre ouro, não sei, só pra quem vai clarear, né, o cabelinho. Quem vai deixar o cabelinho vai fazer tom de pele mais moreninho, quer fazer o cabelo mais escurinho, não precisa passar esses fio branco, não. Aí pode passar uma outra cor mais clara que não seja o branco. Eu vou ali no meu secador de cabelo adiantar a secagem dessa parte pra gente já fazer as manguinhas da brusa. Como já tá contornado, eu não posso tá pintando porque senão vai borrar, né? Então eu vou ali dar uma adiantada na secagem e volto pra gente continuar. então eu vou passar, né, novamente o incolor aqui na manguinha da blusa dele, desse anjinho, que nós vamos pintar aqui, eu vou tá pintando aqui, gente, de rosinha, como já falei pra vocês, né, toalhinha aí pra uma bebê menina, a mãe pediu nesses tons de rosa, então você pode tá variando a cor aí, se for pra menino, você pode tá mudando a cor ou fazendo de acordo aí com o pedido da cliente, né, eu tô seguindo aqui o pedido da cliente porque eu trabalho com encomendas, né, eu faço por encomenda, então assim, eu tenho que seguir o gosto da cliente, conforme a pessoa pede, é o que a gente vai fazer. Olha, eu vou colocar um pouquinho aqui do rosa, rosa chá novamente, o mesmo que nós usamos aqui no cantinho, aí eu vou pegar o branco e vou fazer um os detalhes, olha, venho clareando aqui com o branco. Aí venho fazendo esses detalhezinhos, onde a gente quer clarear, a gente vai colocando o branco. aí eu já venho aqui novamente, né, com o meu pincel para contorno, já pego também aqui a cor sépia e já vou contornar também essa parte aqui da manga da blusa. Fazendo assim, a gente já vai levando a pintura pronta. aí eu venho contornando, olha, todos os detalhes aqui. Fazendo isso aqui, quando a gente terminar, já vai sair pronta a pintura. Esse lacinho aqui também, gente, nós vamos estar fazendo ele em tom de rosa, porém, como ele é bem grande aqui, eu vou estar pintando só um pedacinho dele junto com vocês, e eu vou parar o vídeo para não ficar muito longo, porque ele vai ser feito da mesma forma todinho, até sair aqui, nessa ponta, olha como ele vem aqui, então, nós vamos fazer esse laço aqui, esse pedacinho dele com essa ponta, nós vamos fazer junto, depois, eu paro o vídeo aqui, dou uma pausa no vídeo, e faço o restante dele, para a gente não, para o vídeo não ficar muito longo, não ficar cansativo, então, eu vou pegar aqui novamente, quem quiser fazer mais escuro, com rosa mais escuro, também pode, olha, eu venho passando aqui, dentro desse detalhe, as partes que eu quero mais escuro, mais rosa, eu venho colocando aqui o rosa, né, vou fazer só até esse pedacinho aqui, até essa pontinha só, para não ficar muito extenso, aí, eu já vou pegar o branco, e vou fazer esse detalhe, olha, aqui, a ponta da fita, a gente vai fazer em branco, e vem trazendo o branco para dentro aqui, da mesma forma nessa ponta, aqui também nesse meinho eu quero colocar o branco, aí a gente coloca o branco, olha, vem puxando ele bem de leve, para ele mesclar bem no rosa, aqui o lacinho também, eu já vou fazer o branco aqui nessa parte, quem tiver alguma dúvida, pode deixar para mim nos comentários aí, que eu posso estar ajudando no que eu puder, viu, gente, se for algo que eu possa ajudar, esclarecer, algo que eu saiba responder, pode deixar para mim nos comentários, que eu vou estar respondendo a todos aí. Pessoal que já me segue aí, não sei se vocês viram, mas eu coloquei, eu editei todos os últimos vídeos de pintura, eu já editei todos eles, já está na descrição do vídeo, o link para quem quiser os riscos dos desenhos que a gente está pintando junto aqui. É claro que são desenhos gratuitos, né, gente, porque desenho pago eu não disponibilizo, os desenhos, os riscos que eu estou disponibilizando para vocês, são riscos gratuitos, que já tem aí na internet, eu só estou disponibilizando lá na minha página, porque eu sei que tem pessoas que às vezes tem dificuldade para procurar, não sabe nem procurar, tem pessoas que tem mais dificuldade que outras, então, como já é um risco gratuito, não tem problema, não custa eu estar deixando para vocês lá, e também sempre deixo claro, que quando o risco não é meu, eu sempre falo, que estou disponibilizando para vocês, porque tem gratuito na internet, só para facilitar mesmo para quem está procurando, como a minha página é página de artesanato, então, não tem problema de eu estar deixando para vocês lá, quando eu estiver pintando aqui alguma encomenda que for algum risco, geralmente eu não trago, passo a passo, não filmo aqui para vocês eu pintando, se for algum risco pago, algum projeto pago, porque fica chato, né, eu fazer o passo a passo aqui para vocês e vocês seguirem aí não ter como ter o risco, né, às vezes nem todo mundo tem condição de estar adquirindo, então, eu prefiro trazer esses passo a passo para vocês, mostrar como que eu faço aqui as minhas encomendas, quando é algum risco gratuito que já está na internet, aqui eu já venho contornando com pincel para contorno e a tinta sépia, e eu já venho levando todo contornadinho olha agora vou dar uma pausinha vou vir vou dar uma pausinha aqui vou terminar o restante da fita que vai ser todos dessa mesma forma rosa e branco então vou terminar ela até aqui e já volto para gente terminar secar ela e volto para a gente estar fazendo aqui esse detalhe e o nome e a pombinha também também a gente vai fazer os detalhezinhos daqui pronto pessoal agora nós vamos fazer junto aqui a escrita eu já vou fazer aqui as letras porque depois não vai me atrapalhar a gente estar pintando não vai ter necessidade de eu parar para secar porque não vai ter perigo de colocar a mão em cima porque se eu pintar essa aqui a pombinha e essa parte aqui dessa vasilhinha eu vou ter que secar para a gente pintar as letras então a gente pinta as letras que depois a gente pinta aqui e já passa direto eu vou pintar junto com vocês aqui só aqui a primeira palavra e depois eu vou parar novamente vou pausar o vídeo para terminar as outras letras aqui terminar as outras palavras e depois que eu terminar aqui a frase toda aí eu volto para a gente dar continuidade então olha eu estou passando aqui o clareador em color no contorno de todas as letras e eu vou estar pintando aqui essa letra aqui gente eu quero fazer ela num tom de dourado assim puxando para um dourado né então eu vou estar usando siena vou pegar aqui o meu pincel para contorno e vou vir aqui fazendo a minha letra olha vou fazer essa parte mais grossinha e aí eu venho e puxo esse lado mais fininho venho novamente fazendo aqui a outra parte mais grossinha e puxo o outro mais fininho eu vou deixar essas letras para vocês lá na minha página também que já faz tempo que eu tenho feito trabalhinho com ela aqui usando esse formato de letra e o pessoal tem sempre me pedido aí então eu vou estar deixando também lá na página que assim facilita para quem quiser então é fácil olha a gente só vem contornando aqui a letra como se a gente estivesse escrevendo mesmo com o pincel né e a gente vem preenchendo as partes gordinhas da letra ó eu estou fazendo nessa cor quem quiser fazer de outra cor aí fica à vontade agora depois que eu fiz isso aqui eu vou pegar o branco e vou fazer aqui com o pincel para contorno mesmo eu vou fazer só um detalhe nas partes mais grossinhas olha para dar uma leve cloreada aqui agora eu vou fazer isso vou pintar dessa mesma forma eu vou pintar o restante aqui das letras da escrita e já terminando essa parte eu volto para a gente fazer a pombinha e essa cumbuquinha aqui e fazer os acabamentos aqui para a gente finalizar já terminei as letras agora nós já vamos fazer aqui a pombinha e depois já vamos passar para essa vasilhinha aqui e finalizar também com os detalhes do cantinho fazer bem rapidinho aqui para o vídeo não ficar longo porque passo a passo automaticamente já fica um pouquinho longo então assim não vou ficar enrolando não para não alongar muito vou pegar um pouquinho do cinza lunar vou passar aqui ó em alguns pontos aqui da asa bem pouquinho aqui ó um pouquinho aqui também nessa parte do rabo e já vou vir aqui com o branco e venho clareando aqui nas asinhas eu venho puxando olha da mesma forma aqui aqui nesse detalhe do rabinho também aí já vou pegar o meu clareador perdão o meu sépia e venho olha fazendo o contorno na parte do contorno gente é legal a gente tentar deixar a mão mais leve para ficar um contorno mais uniforme aqui a parte do rabinho também olha a gente já vem contornando aí eu venho e faço aqui um detalhezinho para dar um efeito assim que está que ela está movimentando né já faço aqui essa auréola da cabecinha dela o olhinho e o bico aí já venho também ó fazendo esse detalhe aqui olha terminei essa parte da pombinha eu já vou entrar em color nós vamos passar agora o clareador nessa vasilhinha aqui quem souber o nome gente deixa aí para mim é porque eu não sei estou falando vasilhinha porque eu não sei o nome disso aqui quem souber pode deixar para mim nos comentários aí que eu vou gostar de saber olha vou colocar o incolor em toda ela porque a gente já vai pintar ela de uma vez terminando eu já já venho fazer as florzinhas aqui para a gente finalizar então eu vou pegar aqui novamente o meu siena com o pincel aqui ó número 4 eu vou pegar um pouquinho do siena e vou colocar aqui nesse canto olha aí vou trazer ele para cá vou colocar aqui também olha aí eu coloco a tinta e vou puxando para esfumar bastante aqui também eu estou trabalhando aqui com esse pincel número 4 mesmo mas aqui daria nessa parte maior daria para a gente estar fazendo até com um pincel maior mas estou fazendo aqui com esse número 4 mesmo olha coloco mais um pouquinho aqui aí nós vamos pegar o branco pincel para esse pincel mesmo aqui número 4 vou pegar aqui o branco olha e vou colocar aqui deixa eu pegar o pincel maior acho que vai agilizar mais aqui olha aí a gente vem clareando fazer aqui esse cantinho coloco ali vem trazendo ela para dentro para mesclar bem a tinta aí aqui também eu vou clarear um pouquinho e a parte dessa tigelinha aqui a gente já já fez agora nós vamos pegar aqui o azul celeste quem tiver aí o azul bebê pode estar usando é que eu estou sem o azul bebê aqui olha vou vim com o branco vou preencher aqui com o branco aí eu pego um pouquinho do azul celeste e vou colocar aqui na parte de baixo vou trabalhar com o pincel aqui para mesclar bastante o branco com o azul quero deixar bem clarinho aqui que é a água né que está aqui dentro então vou deixar bem clarinho feito isso eu já vou pegar aqui o meu pincel para contorno vou pegar minha tinta sépia e já vou vir contornando aí a gente vai contornar e fazer os detalhes o E aí E aí eu dou uma reforçadinha aqui, onde eu já tinha contornado, né? Mas aí como a gente pintou aqui, às vezes dá uma clareadinha no contorno. Aí a gente vem e dá uma reforçadinha. Aqui, olha, tem uns detalhezinhos. Ó. Também, quem quiser fazer um pouquinho, dar uma escurecidinha bem de leve aqui, ó, mais no cantinho, pode estar escurecendo com o sépia. Ó. Quem quiser deixar mais clarinho, pode deixar. E quem quiser escurecer, só colocar um pouquinho do sépia que dá uma escurecidinha aqui nesse canto. Olha. Fica assim um ar mais de metalizado, né? Agora, gente, nós já praticamente terminamos. Eu só vou pegar agora aqui, ó, o meu pincel número 4 e vou vir aqui pegar a tinta branca. Eu vou fazer isso nos dois cantos, mas eu vou mostrar só um pouquinho aqui, pra não alongar muito o vídeo. Então, eu vou pegar um pouquinho da tinta branca e vou vir aqui, olha, fazendo umas florzinhas. Olha, eu puxo três pétalas assim e faço duas deitadinhas. Faço três pétalas com o pincel em pé, deito ele e faço duas deitadinhas. Olha, ó, o tamanho dessas florzinhas, a quantidade também é aleatório. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, depois que eu já fiz as pétalas, eu vou pegar novamente o pincel pra contorno, vou pegar aqui uma tinta amarela, no meu caso aqui tô usando amarelo ouro. Aí eu venho, olha, faço um pinguinho no miolinho. Já pego aqui também um pouquinho do sépia. Deu uma passadinha, olha, embaixo de cada miolinho, só pra dar uma marcadinha. Eu vou fazer isso em todos os cantinhos e volto pra gente tá finalizando, só pra eu mostrar pra vocês como que ficou e finalizar. Aqui depois eu vou tá colocando um barradinho de bordado em inglês, né, com fitinha, com passa-fitas. E vou tá terminando também colocando um lacinho de fita. Eu vou terminar tudo aqui, fazer as florzinhas em todo cantinho aqui, colocar o lacinho de fita e mostro pra vocês se a gente finaliza. Pronto, gente, já finalizei aqui, coloquei o lacinho, né, eu costuro. Eu não gosto de colocar as coisas colado pra coisas de criança, principalmente coisa que vai ser lavado, né, pra não correr o risco de soltar. Então, eu costuro bem firminho. E também eu coloco um mini tercinho de pérola de brinde pra cliente, né, aqui junto com essa toalhinha ainda vai um tercinho de feltro. Aí eu pego um alfinetinho assim, olha, coloco aqui no mini tercinho e prendo ele aqui, ó. Eu venho aqui no cantinho, prendo ele aqui e depois se a mãe quiser tirar, né, pra deixar em casa, pra guardar, acredito que ela não vai deixar preso aqui se ela for usar a toalhinha, né, que é uma toalhinha de boca pro bebê. Então, acredito que ela vai tirar. Mas eu sempre coloco de brinde um tercinho, um mini tercinho aqui no cantinho, olha. Acho que fica bem bonitinho, as clientes gostam muito, é um mimo, né, um agrado que a gente faz aí pras clientes, que elas sempre gostam. E agora eu vou colocar o acabamento aqui embaixo, né, no barradinho aqui, e vou tá fazendo um tercinho de feltro pra mandar junto. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Quem não deixou o seu joinha, deixa aí pra mim. Se não tiver inscrito, se inscreva também no canal pra receber os próximos vídeos. E é isso, até mais, gente. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.